Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou vancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Já me contaram Se você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você Não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mais um ano Mais um ano completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegar ao fim Antes de tudo Antes de tudo Não vou matar por mim Não vou matar por mim Não vou matar por mim Você preparou pra mim E pedirei pra Deus me matar dormindo, pois nesta noite quero dormir em Teus braços. E pedirei pra Deus me matar dormindo, pois nesta noite quero dormir em Teus braços. Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento Fiz saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento Choro sozinho em meu apartamento Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Partiu levando a felicidade minha Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, desta vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Cleide Cleide Meu amor, minha querida Você é a minha vida Não consigo lhe esquecer Cleide Quando canto estou chorando Quando duro estou sonhando Sonhando com você Cleide Eu tenho medo De você esquecer de mim Tudo será o meu fim Se isto acontecer Eu tenho medo De não poder te encontrar Se nosso amor acabar De paixão eu vou morrer Eu tenho medo 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 Hoje Longe de ti Eu me sinto tão pequeno Sinto mesmo Um homem desprezado Só lembrando dos teus lábios E seus beijos Eu morro apaixonado Por você que ama em canto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Meu louco de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Por você que amei tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado A tristeza caminha A tristeza caminha ao meu lado E desde quando o meu amor Deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente Ela me deu a traição Hoje ela vive com o outro Hoje ela vive com o outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado Não escondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Mal dizendo a própria vida Confessou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afosar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afosar de mim Olhando pro seu retrato Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta Senti um nó na garganta Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Que tristeza eu chorei Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer Me lembro de você Me lembro de você E sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Os nossos corpos unidos Um encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança Esperança Que um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança Que um dia você voltar Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Ele sirvo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças Quando deixei a mulher A mulher que por árvore seguia Deixei na realidade Alguém que tanto queria Longos anos se passaram Na rota da fantasia Tentei esquecer teu rosto Mas vi que não conseguia A mulher que encantava Meus sonhos na mocidade Seguiu-me anos a frio Através de uma saudade E que julgava o erro Fosse jamais descoberto Deparei-me com as dores Ao ver minha filha de perto A menina me sorria Um sorriso inocente E a dor me consumia Por estar ali presente A mulher que foi um dia Eleita ao meu coração Trouxe o fruto de um romance Que foi mera ilusão Aquela linda criança Do meu pensamento não sai Não sabe que eu sou O seu verdadeiro pai O seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue A me olhar com carinho Não sabe que eu sou Seu verdadeiro papaizinho Aquela linda criança Do meu pensamento não sai Não sabe que eu sou O seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue A me olhar com carinho Não sabe que eu sou Seu verdadeiro papaizinho É madrugada a cidade está dormindo Somente eu que não consigo adormecer Olho na cama Vejo a minha companheira Está quietinha Fingindo que não me vê Vira pro canto E não fala mais comigo Estou sentindo A sua grande traição Vejo que ela Suspira a todos momentos Dorme com o outro Em sua imaginação Vejo que ela Suspira a todos momentos Dorme com o outro Em sua imaginação Mas quem será o novo amor Desta mulher Felizar vem conquistar Tem coração Em minha cama tem mais um E eu não vejo Dorme com ela Em sua imaginação Em minha cama Tem mais um E eu não vejo Dorme com ela Em sua imaginação Mas quem será o novo amor Desta mulher Felizar vem conquistar Meu coração Em minha cama Tem mais um E eu não vejo Dorme com ela Em sua imaginação Em minha cama Tem mais um E eu não vejo Dorme com ela Em sua imaginação Dorme com ela em sua imaginação Se alguém me ver triste a chorar Peça a Deus para curar a minha grande amargura O que eu sofro só Deus sabe e pode ver Como é grande o meu sofrer Dentro das noites escuras Quem me deixou a esta hora está dormindo Não sabe o que estou sentindo A saudade me matando Só penso nela em um desespero sem fim Enquanto ela em mim nem em sonho está lembrando Porque meu Deus que uma mulher por tão pouco Gosta de ver quase louco um homem que quer amar E quando a gente oferece amor profundo Desaparece no mundo pra nunca mais encontrar E quando a gente oferece amor profundo Desaparece no mundo pra nunca mais encontrar Se alguém me ver triste a chorar Peça a Deus para curar a minha grande amargura O que eu sofro só Deus sabe e pode ver O que eu sofro só Deus sabe e pode ver Como é grande o meu sofrer Dentro das noites escuras Porque meu Deus que uma mulher por tão pouco Porque meu Deus que uma mulher por tão pouco Gosta de ver quase louco um homem que quer amar E quando a gente oferece amor profundo Desaparece no mundo pra nunca mais encontrar E quando a gente oferece amor profundo Desaparece no mundo pra nunca mais encontrar E quando a gente oferece amor profundo Desaparece no mundo pra nunca mais encontrar A mulher que eu mais amo na vida A rainha do meu coração Para mim ela é proibida Meu problema não tem solução Esse é um cruel sentimento É o maior que alguém pode ter Um amor que me explode por dentro Mas o mundo não pode saber Um amor que me explode por dentro Mas o mundo não pode saber O seu nome é outro lido Na igreja e também no civil E o homem que é seu marido É um moço leal e gentil É tão bom se abrir com alguém Por pra fora um segredo qualquer Mas não posso dizer a ninguém Qual é o nome daquela mulher 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 Mas não posso dizer a ninguém Uma casinha pobrezinha é um tesouro Quando a gente dentro dela é feliz De que me adianta residir em um palácio Se não tenho em meus braços a mulher que eu sempre quis Uma casinha pobrezinha é um tesouro Quando a gente dentro dela é feliz De que me adianta residir em um palácio E não ter lá em meus braços a mulher que eu sempre quis De que me adianta residir em um palácio E não ter lá em meus braços a mulher que eu sempre quis Eu estou triste no meu apartamento Neste triste sofrimento que parece não ter fim Eu preferia ter uma casa qualquer E ter aquela mulher pra viver só para mim Eu preferia ter uma casa qualquer E ter aquela mulher pra viver só para mim Uma casinha pobrezinha é um tesouro Quando a gente dentro dela é feliz De que me adianta residir em um palácio E não ter lá em meus braços a mulher que eu sempre quis De que me adianta ter dinheiro e riqueza E um coração cheio de melancolia Eu preferia ser um pobre sem dinheiro Do que ser um milionário sem prazer e alegria Eu preferia ser um pobre sem dinheiro Do que ser um milionário sem prazer e alegria Eu preferia ser um pobre sem dinheiro 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 Eu queria ser seu amor verdadeiro Mas eu reconheço, não tenho direito O que aconteceu foi o meu desespero Você é casada e merece respeito Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Meu Deus e quer me abraça Eu não tive culpa em te conhecer Me apaixonei pelos teus carinhos Te amo demais, você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você, mulher Em toda esta vida só hei de te amar Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal